Vem comigo. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, opa, uma proposição. E se o governo interferir na sua gestão, opa, outra proposição, duas. Então, o governo dará sinalização desejada para o mercado, opa, outra proposição, três. Tudo novo, né? Não repetiu ainda? Agora vamos lá. Se o governo der sinalização desejada para o mercado, opa, está aqui, vou até botar de cores diferentes, cada uma delas. Aqui, o governo interferir na sua gestão, e aqui eu vou botar uma cor diferente para ficar mais fácil. O governo dará sinalização do mercado, tá bom? Agora, se o governo der sinalização desejada do mercado, é uma nova? Não. É a laranja, tá vendo? É a laranja. Não vai contar, não é nova. Então, a popularidade do governo cairá, ó. A popularidade do governo cairá é uma nova. Então, conta como quatro. Pegou a visão? É a mesma frase, não conta. Agora, vamos lá. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, opa, opa, é a primeira que é um, isso, né? Ó, a empresa privada causar prejuízos à sociedade, ó. A empresa privada causar prejuízos à sociedade, é uma nova. E, se o governo não interferir na sua gestão, e esse é novo, Renato? Não, cara, por quê? Aqui em cima é, se o governo interferir na sua gestão. Aqui tá, se o governo não interferir, é a verde. Reparou? Deixa eu até tirar aqui, que tá meio apagada. Agora vai. Agora vai ficar melhor pra você ver. Governo interferir na sua gestão. É a verde ainda, né? Deixa eu ver, tá legal. É a verde. Só é a negação. Lembra que a gente falou ainda agora? O governo será visto como fraco, opa, o governo será visto como fraco, isso sim, é uma nova. Ó, o governo será visto como fraco, é uma nova. Show de bola? E aí fica cinco. Até agora eu tenho cinco proposições. Vamos ver a última. Se o governo for visto como fraco, opa, não é uma nova, é a que apareceu logo acima. Então, tá ali bonitinho, não tá atrapalhando. A popularidade do governo cairá. Ó, a popularidade do governo cairá, já apareceu aqui, ó. Ok? Então, nesse monte de frases aí, que tá aí pra te confundir, você tem quantas proposições? Você tem cinco proposições, que são as frases diferentes. Então, pra eu encontrar o número de linhas dessa tabela verdade, eu vou fazer 2 elevado a 5. Como é que eu faço 2 elevado a 5? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Não faça 2 vezes 5. Não é. É o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tudo bem? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, 16, 32. Ou seja, opa, calma aí. Ou seja, nós vamos ter 32 linhas. Então, nessa tabela eu tenho 32 linhas. Morreu. Show? Tranquilo? Então, é isso. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.